Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho, o Gabriel e seus comparsas estão meio que se virando como podem. Deixa eu ver aqui, tem... Por que eles estão comendo comida crua? Tarefa, cozinhar e refeição simples, sempre. Aldeão se junta, meu, já não tenho comida ainda mesmo, se juntam aldeão, o que esse cara tem de bom? Medicina zero, intelectual zero, fabricar 11, o cara vem sem nada, não, veio com as refeições e uma submetralhadora. Seja bem-vindo. Libera os itens. Ele não tem isolamento nenhum, né, eu acho. O cara tem vício em desper... Não, 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 pode parar. Entra aí. Solta a metralhadora. Solta a comida, solta, solta, solta. E... E vem morrer aqui fora. A verdade é aqui, né? É, mano, isso aqui é assim mesmo, é a lei do mais forte. Não quero que ninguém venha salvar esse cara, hein. Morre mesmo. Colôno não enterrado. Não tem problema, viu? Colôno já esquartejado, já. Eu não tô nem aí, mano. Eu não tô nem aí. Eu vou botar esse negócio pra funcionar. Quase disponível. O Aristocrata precisando de ajuda. Não posso nem fazer. Quanto de aço tem aqui? Zero de cem. Eu tô fabricando aço aos poucos. Tá de boa. Tem uma submetralhadora sobrando. Tarefa, fundir arma. Fundir mais três armas. Mais duas armas, na verdade. Vai sair mais arroz. Eu acho que deu uma controlada, né? Na carne aqui, né? Carne humana tá proibido. Beleza. Tem arroz agora. Parece que deu uma controlada. O que eu vou começar a fazer agora? Vou começar a tirar esses túmulos daqui, mano. Aos poucos. Já tira, esquarteja. Limpa. Vai ter que ser assim daqui pra frente. Bastante coisa, hein? Quanta de pele humana eu tenho? 289. Mano, o casaco de pele humana valeu um dinheiro, hein? A Arlene continua fabricando, né? Ó, já tem 75 já. Já sai mais uma... Mais uma bacia. Comida tá aumentando. 14. Visitantes. Arlene. Você que é responsável por... Trocar uma ideia com esse cara. Se ele tiver comida, já sabe, né? Os caras sempre compram o casaco de pele humana, mano. E vale muito dinheiro. Acho que valeu a pena o que eu fiz, viu? 2, 3, 5. Compro toda a carne dele e ainda ganho, sai no lucro. Se eu comprar medicina, ainda sai no lucro. Não vou vender a faca, né? A submetralhadora, que isso aqui vira aço. Confirma. Precisaria de mais uma saída pelo lado de cá, né? Ah, no meio da bateria não, mano. Péssimo lugar. Tá, pelo menos agora na passagem aqui do caminho... Isso aqui tá contando como cozinha. Não sei nem por que que isso aqui tá aqui. Tá dando bom, hein? Já, já tem mais uma bacia. Agora tem mais uma bacia. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Gabriel é bicho solto mesmo, hein? Só que a eletricidade não chega lá. Agora chega. Ah, acho que tá meio que controlada a comida agora, hein? Quatro, seis bacias. Duas pra cada. Eu acho que é isso, hein? Se não faltar energia, acho que é isso. As baterias eu posso reinstalar elas em outro lugar. Isso é bom. Vamos lá. Próximo túmulo a sair. Estão vendo que agora eu tô jogando na velocidade rápida praticamente o tempo todo, né? Porque agora a gente tá meio que numa situação de... Entre parênteses aí... Estresse, né? Tá de desespero. Porque a gente passou por... Um perrengue de comida. Quase não deu. Mas tá bem controladinho. O Gabriel, ele tá muito estressado. Vamos ver que tem alguma coisa aqui. Fora o esquartejamento de corpo humano. Ele tá vestindo roupas rasgadas. Observeu o cadáver, fazer o quê, né? Meu amigo Guilherme morreu. Dezessete dias esse debuff. O Lono morreu. Ok. Quartel ligeiramente pressionante. Sono perturbado. Beleza. Invasão. Os próximos aços que eu vou pegar agora, meu objetivo é melhorar a minha segurança. Só que... Isso aqui tá me atrapalhando. Isso aqui deveria tá pra trás. Vocês vão atacar imediatamente? Não. Vão se preparar. Vamos ver o que tá vindo aí. Vários arqueiros. Só arqueiro. Temperatura lá fora, menos 30. Então eles vão aguentar. E aí eu preciso preparar a minha barricada aqui, né? A minha proteção. Essa parede aqui eu tenho que tirar. E eu tenho que construir uma parede aqui, ó. E aí eu tenho que ir. O que você vai, mano? O maluco tá louco. Entraram no meio da loucura. Agora vocês se lascaram. Vocês dois se lascaram. Tiro na cabeça. Vai pra lá, rapaz. Fazer graça aqui. Opa, peraí que eu desisti. Desvestir este e desvestir este. É pra vir agora, tá? Só pra avisar. Vamos se tratar. Tá tratado. Tá tratado. Opa. Tirou ali do tratamento dela lá. Eles quase não se machucaram. Tá de boa. Ok, beleza. Continuando. Deu bom esse negócio de fazer o casaco de pele humana, hein? Vou fazer mais. Aqui eu não vou pôr a pouco fazer sempre. Detalhes. É, detalhes. Fabricar casaco. Eu vou proibir tudo. E vou deixar só com pele humana. remenda de couro não, porque senão ele vai fazer errado. Aí. Então, esse casaco aqui, fazer sempre. Este casaco aqui. Se você precisar fazer outro, aí eu faço outra receita. Isso aí. Esquarteja mesmo. Mano. Esses caras do cracó e ler parentesco devem estar bravos comigo, viu? Eu acho que tá dando pra sustentar a dietinha aqui, né? De arroz, viu? Eu acho que tá legal. Vamos ver se tem aço ainda pra pegar aqui. Ó, aqui já acabou. Aqui já acabou também. Tem que pegar aquela prata. Eu tô com medo de pegar aquela prata e acontecer uma invasão por aquele lado lá. Ó, o mapa tá limpo, mano. Limpo. Não tem cadáver, não tem nada. Ó, tem um mecanoide. Eu podia fazer um negócio de desmontar mecanoide, mas é muito caro. Não vale a pena. Porque eu só fazer um pra desmontar um mecanoide. Tiro certeiro. Nossa, o Kwon já é bom de tiro. Ó, roupas rasgadas. Kwon e Gabriel. Deixa eu mudar aqui a política de roupa deles. Editar. Pra que ele coloque em roupas de 51. A 100. De qualquer qualidade. Que aí eles pegam uma roupa que tiver disponível aí e colocam. O Gabriel tá sentando o reio nos caras aqui, mano. Tá nem aí. Ah, se rolar um colapso, rolou, mano. Então... Vale um troco bom isso aqui. Meteoro de aço compactado. Uuuuh. Uuuuh, rapaz. Tá longe? E nem tá longe. Hihi. Estourei. Estourei. Gabriel vai ter um colapso já já. É que eu queria vender as drogas que tem aqui, mano. Estou com despertar aqui no armazém. Isso não é bom. É... Zona sem neve. Acho que tem neve aqui dentro. Isso diminui muito a velocidade. Aqui dentro da base não tem como, né? Essa parte aqui não tem como. E tem como aumentar o telhado aqui. É... Não tem telhado aqui, ó. Então agora vamos ter comida de boa. Agora não vai faltar comida Vamos mudar isso aqui Pra cá Aqui não alcança o fio Mudar pra cá, por enquanto a gente vai lidar com esse espaço apertado mesmo Recrutadora Arlene Não tem preso? Ó, plantaçãozinha de arroz Ah, quando chega nessa situação aqui Normalmente o filho da mãe do Randy manda uma praga na comida Já já ele faz isso Vou deixar eles pegarem todo aquele aço lá Bom, pelo menos como eles casaram Migração de animais, mega preguiça Quantos? Três, quatro Isso é uma lã interessante, hein? Qual que é o caminho que eles estão tomando? Eles vão passar pela minha base? Ah, mano, agora que vocês vão invadir? Sério, mano? Eles vão atacar imediatamente Só pra zoar a minha mega preguiça que chegou E aqui eu vou ficar sem cobertura, né? Tem que ser aqui, ó Minhas defesas estão melhorando Um pro saco Dois pro saco Tá, desvesti ele Antes que ele morre Morreu? Morreu Droga Volta pra cá Vamos, vamos, vamos Seja de sangue Próximo Ah, melhorou bastante minha defesa Assim, mas eu vou melhorar ela ainda mais Tiro na cabeça Se lascou Ó, porrete de aço Eu tô bem protegido Oh, ponto não Ponto não tiro, mano É um imprestável, pô Vai se tratar Carlene Desveste esse cara Gabriel Desveste esse cara Constrói aqui de volta Beleza Passou, hein? Caramba, viu? Ok Deixa eu rolar Gabriel, a sua primeira função É construir Não dá pra você limpar primeiro, não Tá, vamos melhorar aqui Nossas defesas Eu quero mais duas dessa Uma aqui Uma aqui Mais três, na verdade E outra aqui Todas cobertas E aí eu vou Repetir isso aqui Acho que é só na frente Só aqui Aqui não precisa E agora? Eu tenho o que pra construir aqui De pele? Elupção solar Droga Abastece o fogo aí Com Só pra não Morrer o arroz Acho que vai morrer mesmo assim Tem que fazer mais uma fogueira Só pra não perder a plantação Aí, boa E agora Tirou o abastecimento das duas fogueiras É rápido que passa a erupção Ok, o que que eu tenho aqui de pele pra poder fazer aqui, vamos ver Eu tenho pele humana Dá pra fazer de pele humana? Segurança Saco de areia De pele humana Ok, isso tudo vai ser ligado Aqui tá coberto, né? Assim Espero que tenha aço suficiente pra isso Acho que tem Acho que tem sim Menos 50 lá fora Comida eu acho que tá de boa Aparentemente tá de boa a comida Mas eu preciso melhorar a minha defesa mesmo Não posso ficar brincando não Comerciantezinhos Ia ser legal agora Gabriel risco de colapso extremo Mas ele Tá preparado já pra isso O Juan e a Arlene Como eles se casaram Eles estão tranquilos, mano Eles estão esquartejando Estão comendo carne humana Eles estão Não tô nem aí Fúria não, Gabriel Fúria não Bom, agora que o Gabriel entrou em fúria Eu vou ser obrigado a colocar A Arlene pra construir Cascudo dele Pronto E a Arlene e o Juan vão dar conta da base Até o Gabriel voltar Só que eu só não queria Aí foi só cascudo, né Que eles deram nele Não tem risco Vai sentir dor e tudo mais Mas Foi mais os cascudos mesmo Eu vou colocar pra medicina Natural Pra ele usar as medicinas aqui Opa, peraí Por que você comeu carne crua? Ah, porque essa refeição tem carne humana Uma vaca gentil Vou aceitar Não sei o que que é Vou aceitar com o Gabriel Morreu 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 Não, não é pra invadir agora, mano Tá, então Com o Equipo Rifle Eles vão se preparar ainda E a Arlene Equipa pistola Priorizar Priorizar Esquartejar em açougue O que que falta aqui pra construir Os componentes Arlene Ah, não adianta também eu querer acelerar isso aqui Eu nem vi como é que é a invasão dos caras Cadê eles? Um aqui Sério? Só aí? Não Mais dois aqui Peguei todo o aço Eu achei que minha comida tava de boa Por causa da Mas não tava, não Ah, Arlene Você não fez isso Pô, 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 pô Vem salvar ela Será que ela consegue entrar? Acho que ela consegue entrar Bom, vem pra cá E a Arlene Vem pra cá Bom, atira melhor Vou colocar ele aqui Vem galera Estão convidados pra festa O Gabriel tá descansando De boa Pena que eu perdi o meu ator do ar, né? O Gabriel deitado lá Toma Vagabundo Ok, libera eles aí pra eles fazerem o que tem que fazer O Gabriel tá se curando devagarzinho Dor severa ainda O que é isso? Oh! Ele tomou um tiro aonde? No cérebro Nossa Doeu em mim esse tiro Ok, pode acelerar de novo aí Obrigado Vai Arlene Confio em você, mano Só faltam os componentes aqui pra terminar aqui Aqui também só falta os componentes Aqui vai mais um pouquinho de aço E eu acho que é o suficiente pra fazer tudo É isso mesmo É o suficiente pra fazer tudo Tudo, tudo E aí eu tenho que tirar essa parede aqui, né? Aqui é meu kill box aqui Quem falou que eu não ia ter um kill box nessa base? Tirando, mano A construção falhou Eu não tenho componente, é isso? Tenho sim Tenho 9, inclusive Missão ativa Salvando o Cris Ah, mano Essas missão aqui tá zoada ainda Vou recusar Você não tinha que construir primeiro antes de reparar Ou tá o trabalho simples primeiro? Aí, vai cozinhar Ah Arlene Ah, ela tem habilidade de construção muito baixa Mas o Gabriel já pode levantar Grupo Caçador de Humanos O que que tá vindo lá? É, comida Claro Muito obrigado, Randy Finalizar o episódio em grande estilo É, Arlene E Kwon Cápsula Riccarda Comida? Money Pantera, coitada, mano Olha isso Olha a distância que o Kwon Tá acertando O bicho é um Um monstro, mano GG Bom, prioriza a comida Sei que você cozinha bem Gabriel tá Mais pra lá do que pra cá Ah, mas já tá melhorando O importante é o movimento dele tá voltando Interessante Ponto ir um Descansa aí, Gabriel Tá bom, descansou o suficiente Vai ser Só falta mais uma Pra fechar aqui meu kill box Pelo menos por enquanto E essa outra ficaria aqui E essa outra ficaria aqui Será que é legal eu fechar isso aqui? Eles não alcançam, né? Tá, já vamos testar nossas defesas agora Pra finalizar o episódio Gabriel, você precisa equipar uma arma aí, mano Você tá Tá meio vendido aí Eu não vi se eles vão atacar imediatamente Não, não vão E a Arlene continua produzindo Eita, zumbi do psíquico Nessa hora não é bom, né? Eu preciso melhorar aqui A parte que eu vou ficar Que seria aqui, ó Eu preciso fazer proteção aqui Desistir Não tenho como ficar lidando Com esse monte de cadáver, não, mano Toda hora eu Toda hora uma invasão Como é que tá a munição disso aqui? 66 O cabelo tá quase curado Zumbi do psíquico Beleza, vamos aproveitar E vamos finalizar esse episódio por aqui Tem muita coisa pra fazer A gente se vê no próximo episódio Deixa eu dar uma limpada nisso aqui Pra começar o próximo episódio A gente se vê lá Valeu Ó, tem bastante aço ainda aqui, ó 86 Mais esses aqui Que a Arlene tá pegando Mais a prata Beleza Até o próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau